Agora cheguei aqui na Colômbia, no meu avião privado, porque Deus tem me dado privilégios. Eu não podendo ver, não conseguindo olhar a realidade, eu escuto o que vem acontecendo nos outros países. O comunismo está tomando conta da sociedade. Deus, o Senhor Jesus veio no mundo para nos ensinar a utilizar a água. Agora todo mundo quer ser dono da água e não deixa os verdadeiros empresários, administradores das políticas públicas, fazendo o que eles sabem. Bota suas mãos para cima, glória a Deus. Mas eu estou aqui para falar a verdade. A natureza, Deus que botou nas nossas mãos. Aquela ditadura do gênero, aquele homossexualismo sem controle, está salendo das nossas mãos. Eu saí do Brasil, daqueles tempos do Lula, quando chegou de novo o orden ao país. Quando foi tirado aquele comunismo da nossa nação. Venham percorrendo, passando pelos outros países, o que aconteceu no Equador. Aquele é catástrofe, aquela catástrofe na Argentina. Porque aquele que chama na esquerda, é aquele que faz se nutrir do mundo, está tomando conta das decisões políticas. Que tipo Henrique, você é o mesmo. Seu motificando,ỗi würde, seja, tenho aí. Então, você é o mesmo...